Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer a primeira análise do dia, do Guararapes. A operação é a dona da Rechuelo, tem uma operação financeira, agora um banco digital chamado Middle e Forte. A operação vem alinhada com a tese, alinhada com tudo que foi dito nesse período todo até chegar esse momento, passando pela pandemia, uma recuperação paulatina como esperada, sem muito a explorar aqui nesse trimestre. A gente tem o trimestre anterior com algumas informações a mais, o quarto trimestre de 2021, com uma exploração mais profunda aqui, bem tranquilo, o resultado ainda com espaço para evolução, mas o preço extremamente descontado, não justificado. Então, basicamente, a gente tem o resultado que está superando, em grande parte, o pré-pandemia, ainda com bastante espaço para evolução. A gente vai direto ao do Diligence, que mostra justamente a continuidade dessa melhoria. Receita líquida consolidada com crescimento de 28,8% EARNIR, basicamente uma continuidade da retomada. Quando a gente olha a parte da Rechuelo de mercadorias, a gente vê uma receita líquida acima do pré-pandemia, com o same store sales, vendas de mesmas lojas, forte, bem agressivo ali, com margem bruta novamente acima dos níveis pré-pandemia, denotando justamente uma evolução com sustentabilidade da operação como um todo, voltando ali a operar em níveis bem positivos, refletido também na EBITDA de mercadorias, com maior diluição dos custos de despesas, causando ali uma melhoria na margem considerável no que tange EBITDA de mercadorias. Essa maior diluição das despesas operacionais é generalizada na operação, demonstrada pela representação como percentual da receita líquida, que acaba refletindo também positivamente na EBITDA de ajustado consolidado, que supera o pré-pandemia. Então estamos indo em uma direção bem positiva. A operação volta a atingir lucro líquido de 26 milhões no trimestre, nada absurdo, uma queda de 42,8% EARNIR, ainda assim positivo que seja lucro líquido, estamos indo em uma direção de melhoria contínua. A alavancagem vai a 3,1 vezes, dívida líquida sobre EBITDA, 3,1 vezes, versus 2,7 no primeiro trimestre de 2022, o período anterior. O EBITDA dos últimos 12 meses ainda é muito discrepante, versus o pré-pandemia, como dá para ver aí na tela, o que justamente dá essa margem, aparentando agressividade, com o caixa um pouco apertado versus a dívida de curto prazo. Não vejo dificuldade de captação para a operação, então não acho que é um problema, mas vai ser acompanhado essa dinâmica de curto prazo de caixa versus endividamento. O CAPEX, For Your Information, só para a informação de vocês na tela, a retomada da carteira de crédito da Midway, continua com um bom percentual, com incidência, a manutenção do percentual da carteira, com incidência de juros e um crescimento considerável na carteira, o que é bem positivo, e com níveis controlados de inadimplência, como a gente pode ver, um delta aumento ali no nível de cartão de crédito, o empréstimo pessoal em consideração, reduzindo agressivamente o resultado daquele trabalho feito por eles, de controle de carteira, de preventivamente reduzindo a possibilidade de inadimplência. A operação ainda em recuperação, mas eu vejo um retorno sem dificuldade aos níveis operacionais anteriores, acrescido de toda a evolução tecnológica, de omnicanal e por aí vai. Está a longo prazo bem positivo, o preço ridiculamente descontado, não à toa na minha posição, que está aqui do lado, a gente consegue ver que ela foi dobrada ali em R$ 8,78, e triplicada, a operação inicial, a posição inicial foi triplicada ali no R$ 7,23, R$ 7,23. Então, assim, tem posições mais baixas do que aquele R$ 18,00 inicial para cliente, mas aqui a posição do portfólio foi dobrada inicial e triplicada na sequência, justamente com essa brecha de preço e a realização ali de Minerva em níveis altos de lucro, que possibilitou aí a realocação de partes daquele caixa. Gosto da ativa para o longo prazo, preço não tem qualquer vínculo com a realidade, então continua muito tranquilo com a operação. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até as análises do dia e o Movimentos da Semana no final do dia. Valeu, galera!